Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra avisar vocês, mano, se caso vocês querem ganhar um agente desse aqui, eu vou tá fazendo sorteio nesse vídeo aqui, mano. Como é que você faz pra participar? Deixa o likezão, se caso esse vídeo bater 100 likes em 24 horas, eu vou tá mandando pro número sorteado aqui do canal, beleza? Como que você faz, mano? Você assiste esse vídeo até o final, beleza? E depois disso, mano, você faz um comentário sobre ele. E nele, mano, você deixa o número de 1 a 150, da sua escolha. Se caso esse vídeo bater a meta de 100 likes em 24 horas, mano, eu vou tá mandando pra você esse agentinho aqui, beleza, galera? Então deixa o like aqui no canal, se inscreva, se caso você não tá inscrito, e vamos pro vídeo que tá bem top. Bom, galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas. E você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skins, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, mano, tô lá, tô lá, tô lá. Mais um vídeo, acho que é a primeira partida que eu jogo com uma faca nova, né, que é a Dalon, né, eu já ia falar baioneta, porque eu tô com duas facas já no inventário, rapaziada. Graças a vocês, graças ao meu, minhas forças. Se você quiser saber como que ganha skins, galera, eu ganhei basicamente essa baioneta de graça, né, mano? Ah, eu vendi ela, mano, vendi. Bora, rapaziada, eu tô lá, hein? Eu tô pra cair, perdi umas três seguidas. É azar, mano, é feriado, feriado é complicado, mas agora não vai ganhar, hein? Foco no progresso. Bora, rapaziada. Caverna, opa, boa. Peguei. Peguei. Ué, mas é eu que tomo HS? Que isso, Douglas? Nossa senhora. Bora, rapaziada, vamos lá, vamos tentar ganhar essa partida. É o seguinte, galera, eu tô com uma uva nova, entendeu? Eu tô com esse bagulho novo. Quer dizer, não entendi foi nada. Vamos tentar ganhar essa partida, mano, vamos levar essa partida. Primeira faquinha, mano, assim, que eu tenho, que é estilo carambite, velho. Entendeu? Tá ligado? Então já é a primeira partida que eu vou jogar com ela e vamos tentar ganhar, velho. A intenção é ganhar. Segura aí, segura aí, guys. Boa. Boa. Perfecto. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Boa. Peguei. Ai, nossa, no tapete. Nossa, ele abriu. Defecou. Defecou. M4 aí, ó. M4 aí. Bora, rapaziada. Vários meios, mano. Peguei ele. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tem mais, tem mais. Tem rato? Nossa, que assar, velho. Tira a cara, Dobbs. Tô lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Ah, não. Subiu janela. What? Ele vai comer esse aí, Dobbs. Valei. Tá mal o Dobbs. Ó, o Dobbs também. Ah, tá com... Tá, né? Jogando com a bunda ponto GG. Confio. Olha isso, o que que nós tá pegando? O que tinha pra dar, a gente deu de dano. Boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra? Tem um meio. Já vai, Bota. Quer outra? Tem... Quer outra? Quer outra, Bota? Eu vou dar outra. Ah, vai tomar no meio do meu c... Tô falando pra vocês. Eu não vou perder o jogo aqui, nem que a vaca tussa. É B, véi. Peguei um. Estava. Boa, time. Vou ajudar o Dobbs. Tem caverna? Peraí, peraí. Ui. Tá aqui a H no pé dele, né, caverna? Na W. Balasso, peguei. Peguei mais um. Ah, então eu meio do outro. Então ele é? É. Só atirar e mata, mano. Forgot. Isso é o code. Vambora, véi. Vambora. Será que pega? Ah, mas o feijão é ppbisa. Aquela comoda do Nerf. Tem meio, tá, véi? Peguei um rato. Eu banguei. Banguei meio. Banguei. Depois de malcar palácio. O que? Tem ele, eu acho. Ah, agora é isso. Será? Boa, time. Que isso? Que isso? O que que tá acontecendo aí, padrinho? Tá muito forte, véi. O time tá jogando muito certinho, véi. Isso que é da hora, mano. Isso é muito bom, véi. Quando o time joga certinho. É profite atrás de profite, véi. Rapaziada, essa faca aqui, mano. Eu peguei ela em um dia no CSGO Polygon, guys. Se vocês quiserem tentar a chance, cupom DNXCSGO, como tá aí na tela aí pra vocês, tá ligado? Tenta a sorte e tenta aprofitar aqui, mano. Vale a pena demais, véi. Foi só pra dar emoção. Passa no L, passa no L. Tem rato também, rato também. Peguei rato. Passou L, passou L, Loretta. Passou o L, passou o L. Passou, mano. Acho que tem Moscou aí. Batei do Moscou, batei do Moscou. Eu puxi, eu puxi. Eu dei um flick no do rato. A faca faz isso, mano. Foi. Não tinha nada. Ele tá aí? Se tiver, ele tava morto, não. É, a famosa bang ele tacou. Ele tá aí, né? Saudades. Bang ele aí. Nossa. Dois! Eita, meu irmão. Essa é minha, ó. Caralho, borracha, mano. Tu tá bem, otário? Caralho, me responde, fi. Tu tá de boa aí, fi? Ah, dá o c***. Tá de boa, fi. Bora aí, rapaziada. Segundo ra... Que isso, rapaz? Se for em tamanho real, tá bom. Peguei, meu irmão. Peguei, meu irmão. Peguei, meu irmão. Peguei, nu. Tá ligado. Uou, eu só... Uou. Bravo. Uou. Cê é louco. Só atira o forte, velho. Nu. Caverna? Eu tô morrendo no pé. Nada, né? Tá bem aqui, ó. Agora eu tô de hospital. Dá pra pegar aqui? Nossa, tem uma caverna aí. Toma Hs. Toma Hs. Bora, bora. Cuidado, liga aí. Dá pé aqui, dá pé aqui, ó. Pula, pula. Ai, tá morto. Nossa, tem dois mortos. Nossa, agora... De facto, peguei. Cheatei. Ah, tá aí, ó. Avança, avança, avança. Peguei. Tá aí aonde? Embaixo, embaixo. Tá na casa de fogo. Nossa, que sacanagem. 3 CT. Ah, cê 4 não. Nice, velho. Calma, relaxa. Segundo B? É B, é B. É B, é B. Sai, tomando o rabo. Nossa, entreguei. Tá de AWP, velho. É B, tá? Eu sabia que era B, velho. É B. Tomaram um B com a C4. Pronto B? Pronto. É, mano. Então. Ah, não morri, velho. Forest. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O último tá aí, ó. Nossa! Que isso, velho. Você tá doido? Vamos pro meio. Toma. Vamos pro meio, Zé Coelho. É louco, velho. Naquele embalo, velho. Caralho, mas é feio, amarelo. Meu amigo. Que isso, Zé. O cara da cabeça branca é feio, né? Nossa. Viado. Viado. Viadão. Viadão tu és. Viado. Nossa. Por quê? O cara também é tão susto, velho. Você é louco. Que isso? Eu ia pra ver smooting nada. Eu com toca na cabeça, o cara tá me chamando de feio. Tá doido. Cetei um. Cetei um. Cabeça. Ajuda, ajuda, ajuda. Ai, caramba. Oi, safaca, ajuda, velho. Ah, não. Ele tá aí na jungle ou ele liga? Jungle ou ele liga, velho. O cara tá aí no costa. O cara tá aí no costa. Calma aí. Os dois tá aí, tá doido. Você vai pegar de costa. Um caiu o sanduíche. Pega ele. Boa, sanduíche o último. Só você tem vida, o verde. É, verde. Morre não, morre não. Deixa ele passar na mira do... Boa. O cara que é? Geralmente, geralmente. Ah, peguei primeiro. Ele tava de algo. Cabecinha. Cabecinha, hein, certeza. Ai, meu Deus. Certei um. Acabou a minha bala, hein. Nossa. Que isso, velho. Pega a arma e a gente tá chorando. Caralho, desisto. É, desisto. Nossa, peguei. Caramba, eu fui pegar... Eu fui cobrar... Eu tive que cobrar ele, né? Tive que cobrar ele. Ai, cara. Peguei. Cuidado, Costa. Cuidado, Costa. Se tiver ele, é o último. Não, não tá ele. Tá legal. Nossa, mano. Rapaziada, então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro competitivo com faca aqui, né, mano? Assim, jogando com a minha faca nova, né? Que atalou. Guys, eu peguei essa faca, basicamente, em um dia, tá ligado? Só jogando, digamos que... Lá no CSGO Polygon. Cupom lá, DNXCSGO. Se você quiser ganhar mil pontos. No caso, um dólar grátis. Pra tentar apostar lá. Não precisa de depositar nem nada. Se quiser tentar a sorte, tenta lá. Beleza, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.